Música 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 Ei, ei, onde é que você vai? Eu tenho que ir. Por quê? Porque foi errado a Paula. Não devia ter acontecido a culpa foi minha. Culpa? É, eu sei, a culpa foi minha e eu que vim aqui atrás de você. Eu te amo, Preta. Eu te amo. Eu quero ficar pra sempre com você. Eu quero me casar com você. Se estranha. Ele me disse as mesmas coisas, sabia? As mesmas coisas, a mesma palavra, o mesmo tom, o mesmo jeito de me olhar. Eu não posso inventar palavras novas pra dizer que eu te quero. Nenhum outro jeito de olhar pra mulher que eu amo. Eu não tô repetindo o que o Paco disse ou fez, Preta. Eu tô dizendo que eu sinto agora, nesse momento, De verdade, eu. Por que tanta resistência, Preta? Porque eu acho que o que eu sinto por você não é verdadeiro. O que você viveu aqui, o que você sentiu comigo, não foi verdadeiro? Não sei. Não sei, eu não sei a Paula. Às vezes eu acho que eu tô jogando a minha felicidade pela janela. Tá, tá sim. Mas eu não vou deixar. Não vou deixar isso acontecer. Você não tá entendendo? Porque eu acho que o Felipe é o homem certo pra mim. Não, não é. Eu sou o homem certo pra você. Foi comigo que você fez amor. Foi a mim que você disse coisas. Entende? Não era com você que eu tava. Você pra mim é uma miragem do Paco. Uma ilusão, um engano. Eu amo você. Eu amo em você o que é dele. O que é ele. Qual que é ele, Brenda? Sente. Eu sou real. O amor que eu tenho por você é real. A minha vontade de ficar com você pra sempre é real. É tudo real aqui. Não tem nenhuma fantasia. Faz isso comigo. Pare de ficar querendo com você. Eu não vou parar. Eu não vou parar nunca. Eu vou lutar, vou insistir, vou te perseguir. Eu vou conseguir, você vai ver. Eu sou seu, Brenda. Eu sou seu. Eu tenho que ir embora mesmo. O Raio deve estar preocupado comigo. Eu só vou deixar você ir embora se eu puder te levar. Não, não quero. Como é que você não quer, preto? Como é que você vai sair dessa casa sem carro? Não. Não. Não quero. Como é que você não quer, preto? Como é que você vai sair dessa casa sem carro? Não. Para, Tony. Para, Sherry. Para, Tony. Para, Tony. Nada como uma boa preliminar. Hein, coração? Para, Tony. Eu estou esperando você lá na cabana. Você e o Raio. O lugar de vocês dois ao meu lado, preta. Eu não posso fazer isso. Como é que eu vou decidir uma coisa assim? De repente, eu vou falar o quê para o meu filho? Eu não posso sair correndo para viver com você. Apolo não é ajuizado. Eu não quero nada ajuizado. Eu quero me arriscar, preto. Quero me jogar na vida. Quero me arriscar. Quero me jogar na vida. É ser eu e você, sozinhos, no escuro. É pegar ou largar. É pegar ou largar. Então, qual é a resposta? Só depende de você. Vamos...